Pessoal, eu quero mostrar essa árvore aqui e perguntar para vocês como que vocês conhecem essa árvore aí na sua região. Aqui, eu conheço desde criança isso aqui como mamica de porca. Olha para vocês verem. Ela é toda cheia de espinha. Teve gente que usava isso aqui antigamente para fazer cabo de enxada. Ela é inteira assim, desde o tronco. Mostrando para vocês aqui. Está vendo? Aproximar a câmera para vocês verem. Conheço isso aqui por mamica de porca. Aqui tem muito, muito, muito. Esse aqui para muitos lugares está até raro, mas aqui só onde eu estou aqui. Aqui tem umas 30 aqui. Olha lá. Aí, ó. Essa grossona aqui, ó. Mamica de porca. Olha mais aqui, ó. Ó. Essa novinha que eu estou segurando. Essa outra aqui, ó. Ó. Está vendo? Mesma coisa, ó. Toda cheia de espinho. Aqui, ó. Ó. Outra. Ó. A outra aqui, ó. Outra aqui. Olha aí, ó. Ó. Está vendo? Como que vocês conhecem essa árvore ali na região de vocês? É por esse nome também? Aqui eu conheço por mamica de porca, ó. Tem muito, ó. Aqui tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco ali, seis, olha lá, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí, ó. Só aqui embaixo aqui eu contei quinze dela, gente. Ó. Ela é bem alta. Ela é uma árvore. Olha lá. Aí, ó. Aí. Conheci aqui na minha região. Tá vendo? Eu conheci ela como uma mica de porca aí na sua região. Como que você conhece? Qual que é o nome? Qual que é o nome que você conhece ela? Deixa eu ver uma aqui perto aqui. Que tá aqui perto. Vou mostrar a folha. Aí, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Essa é a folha dela. Ó. Como que é o nome dessa planta aí na sua região? Deixa pra mim nos comentários aí, ó. Ó. Ó lá. Beleza, pessoal? Deixa nos comentários aí. É... Como que você conhece essa árvore aqui na tua região? Tá? Aqui na minha, como eu falei, uma mica de porca. Tá raro. E aqui nesse lugar aqui tem um monte, um monte delas aqui. Ó. Isso aqui tinha gente no passado usava pra fazer cabo de inchado. Hoje não, já não se usa mais, né? Mas, ó. Uma mica de porca. Fala pra mim aí na tua região como que você conhece. Isso aí, pessoal. Valeu.